Quando você se olha no espelho, você se acha feio? Acredita que poderia melhorar alguma coisa em você pra ficar mais bonito? Se você respondeu sim pra essas perguntas, assista esse vídeo agora! Fala, time! É tudo certo com vocês? Fala, time! É tudo certo com vocês? Muito prazer! Eu sou o Coloral, fundador do Macho Moda e o seu consultor de estilo! Arroba Coloral Macho Moda é o meu Instagram pessoal pra você acompanhar o meu dia a dia E arroba Blog Macho Moda é o Instagram de Macho Moda pra você pegar as dicas de estilo masculino! Bora pra lá! O título do vídeo por aí, né? Que chamou a sua atenção, Descubra Por Que Você Não É Bonito Pode até aparecer um pouco sensacionalista, né? Mas não, time! Não é clickbait! Nesse vídeo você vai descobrir 5 motivos que estão te impedindo de ser um homem mais atraente De ser um homem de presença nessa questão visual E ó, que você não precisa gastar muito dinheiro Ou realizar algum procedimento cirúrgico pra mudar alguma coisa em você Pra melhorar a sua aparência Vamos lá! Primeiro motivo, você não sabe quais roupas te favorecem Hum, a roupa é um ponto muito importante pra nossa aparência, certo? Certo! Afinal, o se vestir passa uma mensagem Expressa a nossa personalidade Então você precisa desbloquear isso E descobrir de fato quais roupas combinam melhor com o seu corpo Quais modelagens te vestem melhor Isso vai ser fundamental pra você virar esse jogo E um exercício básico pra você realizar por aí Pra começar a ter essa melhora na sua percepção visual É a prática do espelho Sim, você literalmente vestir as suas roupas peça por peça Se olhar no espelho E tentar entender, tentar puxar por ali Por que tal peça me veste melhor E por que tal outra peça não me veste tão bem assim Tem alguma relação com o comprimento dessa roupa? Tem alguma relação com o tipo de gola dessa camiseta, por exemplo? Será que essa modelagem mais ajustada de calça combina melhor comigo? Lá atrás, lá em 2004 Quando eu comecei a me interessar por me vestir melhor E me destacar pelo meu estilo Eu realizei muito essa prática do espelho no meu dia a dia Além de outras, é claro Que eu fui aprendendo, que eu fui desenvolvendo Que eu fui criando com o tempo Inclusive eu comento muitas delas no Homem de Presença Que é o curso do Masha Moda Mas fica ligado que em breve eu vou te contar Que as inscrições vão ser abertas novamente, tá bom? Calma! Vamos lá! Eu ficava horas em frente do espelho Experimentando as minhas roupas E identificando esses pontos, né? O que me fazia me vestir melhor? Qual comprimento de camiseta ficava melhor pra mim? Qual comprimento de manga? Qual pegada de peça? Qual tipo de tecido? Etc, etc, etc E hoje em dia eu tenho uma compreensão enorme Do que me veste bem ou não Então se cobre Comece a aplicar essa prática na sua rotina Com certeza Depois que você começar a compreender melhor essas coisas Vai se tornar muito mais atraente com as suas roupas Na hora de você se vestir, ok? Segundo motivo que não te faz ser um homem bonito Seu corte de cabelo Pois é Será que você está usando um corte que te favorece? Será que o seu penteado está adequado ao seu tipo de cabelo E formato de rosto? E ao seu estilo de vida também? Eita! São perguntas que muitas vezes a gente acaba não fazendo, né? A gente acaba muitas vezes pegando uma referência de corte de cabelo Achando aquilo bonito em outra pessoa Levando pro cabeleireiro e falando assim Faz igual, manda bala Pois é, mas essas perguntas que a gente acabou de fazer São coisas que podem realmente explicar muita coisa Explicar alguns porquês de não nos sentirmos tão confiantes com a nossa aparência E pra você mudar esse cenário Se você não está confortável com o seu corte de cabelo Não está achando que ele está tão bacana assim Eu tenho três dicas pra você Vamos lá! Em primeiro lugar, converse com o seu cabeleireiro Se você não está satisfeito com o corte Abra o jogo Peça sugestões Leve referência do que você gosta E converse com ele em como vocês podem aplicar essa referência No seu estilo No seu cabelo De acordo com o seu tipo de cabelo De acordo com o seu estilo de vida De acordo com os seus compromissos De acordo com o que você faz na sua rotina Ok? Ter essa conversa Abrir o jogo realmente É muito importante Pra você mudar essa questão Segundo lugar Você pode contratar um serviço profissional de visagismo Olha só Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, Timê Mas visagismo nesse contexto visual da aparência por aqui Do corte de cabelo É uma técnica que busca através do seu formato de rosto De cabeça E a sua composição visual Te apresentar, no caso, os melhores cortes que você pode buscar Cada vez mais profissionais têm se especializado nesse tipo de serviço Então caso você queira investir um pouco mais nesse sentido Procurar por a ajuda de um profissional realmente Você pode procurar o serviço de visagismo Ok? E terceiro lugar Conteúdos Sim, aqui no Macho Model tem alguns vídeos que podem te ajudar nesse ponto A encontrar o equilíbrio do seu rosto e do seu cabelo Eu vou deixar alguns deles linkados aqui na descrição pra vocês Tá bom, Timê? Combinado? Mas ó, olho aberto, muito aberto Com o seu corte de cabelo Com o seu penteado Porque realmente é algo que pode nos deixar mais confiantes E consequentemente mais bonitos Terceiro motivo que pode estar te impedindo de ser um homem mais bonito Um homem de presença Ah, seu estilo de barba Assim como o nosso corte de cabelo Pois é Nossa barba também pode ajudar a equilibrar o nosso rosto por aqui Ou então também matar, acabar com a nossa aparência E você pode recorrer a esses três pontos A essas soluções que eu comentei pro corte de cabelo também Profissionais da área que podem te ajudar nesse caso Ou então conteúdos também que podem trazer uma clareza maior pro seu dia a dia O bacana realmente é assim como nas roupas Você buscar por essa informação Se você mesmo faz a sua barba aí na sua casa, no dia a dia, na rotina Tentar compreender qual o seu formato de rosto E qual o estilo de barba, por exemplo Ficaria mais bacana nessa composição São coisas muito importantes pra gente ficar ligado no nosso dia a dia Pra realmente evoluir Pra melhorar ainda mais a nossa questão de confiança, ok? Ah, colorau, mas minha barba é falhada Esquece isso Eu não tenho muita barba, o que eu faço? Pra quem se incomoda com essas questões acima que eu acabei de comentar Primeiro lugar, vale procurar por um dermatologista ou um especialista Pra identificar o porquê que a sua barba é falhada O porquê a sua barba não desenvolveu Às vezes pode ser falta de nutriente Às vezes pode ser da sua rotina Às vezes pode ser estresse, etc, etc, etc Por isso é sempre bom procurar por orientação médica, ok? Tem muita gente que busca por tratamentos nesse sentido, né? Um dos mais populares que eu tenho em mãos por aqui É o nosso minoxidil Eita Composto que auxilia no crescimento e fortalecimento da barba Eu sempre acompanho muitos feedbacks positivos aqui no YouTube Inclusive de vocês, time Muita gente que acompanha o canal do Macho Moda Também já utilizou o minoxidil Então se você quer iniciar o tratamento com minox Ou então renovar o seu estoque por aqui Olha só Vale conhecer a Barba Gloriosa Sim, parceira desse vídeo aqui do Macho Moda Que trabalha com minoxidil com estoque aqui no Brasil Você pode comprar o tratamento de um mês, de três meses, de seis meses Que é uma caixona Para quem quiser se ligar, o link da loja virtual da Barba Gloriosa Está aqui na descrição, tá bom time? Então passem por aí e aproveitem o cupom de desconto também Só inserir Macho Moda Macho Moda Para você garantir o seu Para garantir um descontinho aí nas suas compras Ok? Sempre bom, né? Bora para lá time Passem por aí e é nóis Por aqui vamos no quarto motivo que não te faz ser um homem mais bonito Ser um homem mais atraente Você não adequa o seu modo de se vestir ao seu dia a dia Eita, falei verdades Pois é, não é só a primeira dica não De você tentar entender e compreender quais modelagens te favorecem no dia a dia Você precisa sacar também o seu lifestyle O seu estilo de vida Quais são os seus compromissos diários, hein? Me conta aí Quais são as suas atividades? Quais lugares você frequenta na sua rotina? Como você pode se vestir para atender todas essas necessidades? Será que você está escolhendo as suas roupas de acordo com tudo isso? De acordo com os seus gostos e preferências também? Será que você está valorizando o seu estilo de vida através da maneira como você se veste? Eita, são perguntas que também muitas vezes a gente acaba não fazendo, né? Para te ajudar, rapidamente eu vou te ensinar uma técnica por aqui Olha só Que é a técnica dos níveis Presta atenção Toda vez que você for se vestir para ir em algum lugar Você pensa em três barras por aqui Casualidade Esportividade E formalidade E aí de acordo com cada ocasião que você está se vestindo para ir Você vai elevando o nível de cada uma dessas barras Quando eu comecei a usar essa técnica no meu dia a dia Minha vida mudou, Timé Quando eu realmente tornei hábito isso na minha rotina Eu uso até hoje, tá? Toda vez que eu vou sair para algum lugar Eu já penso na esportividade, na casualidade e também na formalidade Do que aquela ocasião precisa mais, tá ligado? Minhas dúvidas para escolher as minhas roupas e compor os meus looks Montar a minha composição visual Acabaram Testa por aí também Tenta por aí também Faça isso um hábito na sua vida Porque você vai ver que vai virar automático E você entender sobre esse lance de composição visual Vai te tornar muito mais atraente, confiante e bonito Em todos os lugares que você for combinado E o quinto motivo que está impedindo a gente de ser mais atraente De ser mais bonito, hein, colorau? Qual que é? Deixa eu fazer uma perguntinha para você aqui bem perto agora Você está cuidando da pele do seu rosto? Muita gente não tem um cuidado básico com a pele da face Não tem uma rotina de limpeza que seja básica, por exemplo Nem para tirar a oleosidade e o brilho da pele no dia a dia Então não está nem aí para o tipo de pele, para o produto que passa Se passa alguma coisa, né? Enfim Então o mais importante de tudo para começo de conversa É entender qual é o seu tipo de pele Para realmente ver o que pode ser melhorado no dia a dia Buscar os produtos certos para te ajudar nisso, né? Ou ver o que você está precisando por ali Se a sua pele é oleosa, por exemplo Qual produto pode controlar essa oleosidade no dia a dia, né? E não te deixar com a pele brilhando, com o aspecto sujo Com o aspecto suado durante a sua rotina e os seus compromissos Se a minha pele é muito seca O que eu posso fazer para hidratar o meu rosto, hein? E por aí vai E hoje em dia, time, temos muitos produtos Para a higiene do rosto, para a higiene facial Para todos os bolsos não tem desculpa, viu? Então é sempre indicado procurar por um dermatologista Para descobrir o seu tipo de pele E tratar da melhor maneira possível, ok? Mas e aí, time, me contem por aí Qual dos cinco motivos que eu falei hoje Estão te impedindo de ser um cara realmente mais confiante Mais atraente Quais essas cinco coisas vocês precisam melhorar? Saber melhor como as roupas estão te vestindo No seu tipo de corte de cabelo No seu estilo de barba Na composição visual Ou então na pele do seu rosto No cuidado com a pele no dia a dia, hein? Comentem por aqui, quero saber a opinião de vocês Abram o coração, hein, time? Vamos comentar por aqui Assumir o ponto, assumir o erro é fundamental Eu mesmo, pela correria que está nessas últimas semanas Descuidei um pouco do cuidado com a minha pele do rosto, né? Deu uma esquecida por ali De hidratar, de passar certinho ali os produtos E olha só, já formou espinha Minha pele já está com um aspecto mais feio Enfim, preciso retomar o tratamento Não se esqueçam também de começar o tratamento Com a barba gloriosa Para quem quer começar, iniciar o tratamento, né? Com minoxidil Ou então renovar o seu estoque O link está aqui na descrição Os caras trabalham com minoxidil Com estoque aqui no Brasil E tem cupom de desconto também É só inserir MASHOMODA Para você garantir o seu, ok? Então o link na descrição Bora pra lá Muito obrigado pela companhia No vídeo de hoje Até o próximo vídeo Gratou a terça, quinta e domingo Sempre às 11 e 15 da manhã Aqui no canal da MASHOMODA Aqui em cima Eu deixei as redes sociais É uma chamada também Para você acompanhar Instagram Pinterest E TikTok Vai pra lá Tem muita coisa bacana E aqui do lado Tem um outro vídeo Para você Tem outros dois vídeos Na verdade Sobre essa temática Para você assistir também, tá bom? Conteúdo sempre feito Com muito carinho Especialmente pra vocês Então, valeu Até a próxima Fui!